aaaah 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 Começando mais um dia! Que alegria! Que alegria! Gente, nem vou levantar muito meu braço porque tá um calor Tá um calor terrível Nós estamos no interior de São Paulo Mas calma, se você não está entendendo nada que está acontecendo Nós estamos no Brasil Nós viemos aqui porque a Galega, que é o carro que a gente viaja Ela sofreu uma transformação Nós mostramos isso nos últimos vídeos Eu vou deixar linkado esses vídeos da transformação da Galega Tanto com o tour da nova Galega Aqui nos cartões Mas também na descrição do vídeo Então na hora que terminar esse vídeo aqui Você vai lá assistir, mas calma Tem muita coisa, gente, acho que fazia tempo A gente estava desacostumado, né? Nossa, eu estou passando mal Isso é mentira A gente estava com um carro estacionado numa outra área nesse camping Só que estava fazendo Tinha muito sol E a gente colocou o carro embaixo de uma árvore Eu não sei É um calor diferente É um calor úmido Que olha só É tanta umidade O espelho embaçado A geladeira fica embaçada Tudo fica embaçado A gente fica grudando, sabe? E eu acho que a gente tinha desacostumado Porque o calor Dos outros países que a gente visitou ultimamente É um calor seco Então apesar de ser muito, muito calor É aquela coisa... Não sei, diferente Como é que eu explico? Calor úmido Quando ela fica pensando aí A gente veio para o Brasil Mas nós vamos estar muito pouco tempo aqui Isso porque nas próximas semanas Nós vamos colocar a Galega num container E esse container num barco Para mandar novamente para a Europa A gente vai seguir viajando na Europa esse ano A gente tem planos de viajar em outros continentes Mas a Galega vai ficar na Europa E nós vamos viajar para outros continentes de avião Como a gente fez ano passado Eu acho que muitos de vocês que acompanharam o canal ano passado Viram que a gente deixava a Galega estacionada Voava para outro lugar Aproveitava aquele lugar E voltava Isso porque, gente É muito caro levar a Galega de barco para os lugares Então por isso que a gente encontrou uma maneira de poder viajar para lugares Que a gente não poderia chegar com a Galega De avião Que sorte, Mic, que a gente guardou as duas malinhas que a gente comprou Essas duas malinhas que elas se encaixam perfeitamente aqui Só que o problema é que elas são muito pequenas Que a gente vai viajar daqui alguns dias A gente já está pensando como a gente vai conseguir colocar tudo o que a gente precisa Para um tempo, né, enquanto a Galega viaja de barco A gente vai estar viajando de mala e de avião Sempre tive o sonho de ter alguma coisa Sabe o que que é? Eu acho que todo mundo deu tag em você É, eu sempre tive o sonho de ter um mapa raspadinha E eu vi isso quando os inscritos do canal começaram a dar tag na gente Um videozinho que viralizou no Instagram Que era justamente isso Era um mapa mundi E aí você ia raspando os países que você ia conhecendo E todo mundo da batalha Vocês precisam raspar Vocês são do canal mais viajado desse Brasil Vocês vão raspar o mundo inteiro E a gente falou Nossa, como é que eu faço para comprar esse mapa? Até que a gente recebeu esse envelope E nesse envelope contém um mapa raspadinha E nesse mapa raspadinha Você pode colocar na geladeira Isso aqui é uma camadinha igual raspadinha normal Sabe que você compra na Altérica para ganhar milhões? Aqui você não ganha milhões Você ganha simplesmente o prazer de ter raspado o país que você conheceu E a gente vai raspar junto Só que para raspar junto A gente vai fazer uma gincana de pontos Ai, estou desastrada hoje Acho que é o calor Gincana de pontos? Mas como assim? Isso eu não estava sabendo Porque a gente vai usar pontos Para poder fazer essa viagem Que a gente vai fazer de volta para a Europa E a gente não usa só pontos para fazer viagem não A gente usa pontos para muitas outras coisas Inclusive para comprar uma cafeteira que a gente comprou E vai chegar daqui a alguns dias O amor interrompeu para falar que tem sonho de uma raspadinha E aí ele fala assim Eu sempre tive o sonho Mas como é que você sempre teve o sonho Se isso é uma coisa muito nova? Não, não é nova É nova? É de um ano para cá Nossa, mas aí sempre Quantos anos você tem mesmo? Sonho grande Eu sempre sonho Todo dia eu sonho diferente Sabe? E aí ele sempre sonha Mas aí o que eu ia falar Que vocês vão me perguntar Você vai viajar com pontos? Sim, a gente vai viajar com pontos Por quê? Nós sempre buscamos formas diferentes de economizar E uma das formas como a gente acumula pontos Para poder viajar sem colocar a mão no bolso É com uma plataforma que chama Múltiplos Toda vez que a gente vai gastar A gente pensa assim Peraí, mas será que eu posso gastar E poder reverter isso de alguma forma? Por quê? A gente não gasta dinheiro com muita coisa Aqui no Brasil, por exemplo, com o que a gente gasta? Airbnb Com Airbnb Cabify Cabify A gente comprou um HD externo E a gente abasteceu a Galega Tudo que a gente gasta nós tentamos reverter em pontos Porque pontos lá na frente A gente consegue trocar tanto por produtos E também por passagem aérea A única coisa que a gente não consegue reverter com pontos Ainda Ainda É comida Porque a comida a gente gasta Não tem um programa de fidelidade ainda Nem sorvete E nem sorvete Mas quem sabe Vamos começar o jogo dos pontos? Vamos Como funciona? Tem uma moeda em minha mão E essa moeda é de um país que passamos Então a primeira pergunta De qual país é essa moeda? Não me responda Responda no mapa Nossa, é muito legal E enquanto ele não encontra Eu vou falar sobre um novo lançamento Para aquelas pessoas que já usam o programa fidelidade Elas podem se cadastrar Para receber mais vantagens Conforme algumas opções que eles criaram A primeira opção É o clube mil Onde você acumula todos os meses Mil pontos Além de 10% de pontos extras Em cima daqueles pontos que você já tem no programa É muito legal Porque com 10 meses acumulando os pontos Você tem pontos suficientes para trocar por exemplo Num smartphone Será que todos ficam verdes Ou cada país tem uma cor? Essa moeda é da Argentina Tá bom, agora você faz a pergunta A minha pergunta é Qual foi o país que nós dois visitamos E que criou uma polêmica muito grande Em torno de um vídeo nosso no canal? Ah, já sei! Não é, não é, não é, não é Não é? Não Claro que é Uma polêmica As portuguesas não usam calcinha Também Mas não era esse As portuguesas usam calcinha Na verdade as portuguesas usam cuequinhas Porque as calcinhas em Portugal se chamam cuequinhas Mas não era esse É um vídeo que nós fomos e as pessoas não respeitaram a nossa opinião Machu Picchu Aaaaaah Já sei Posso riscar? Pode Machu Picchu Por que Machu Picchu? Porque a gente passou pelo Peru E um dos lugares que todo mundo precisa visitar quando visita o Peru É Machu Picchu Só que quando a gente chegou lá em Machu Picchu Estava muito nublado Falava assim É mesmo nublado Você sente uma energia quando você está lá em Machu Picchu É uma coisa maravilhosa Eu Hum Não Já vai riscar em Portugal também? Já que eu falei Os portugueses não usam calcinha Mas em Portugal não aconteceu só polêmicas Aconteceram muitas coisas boas Inclusive Inclusive Nesse ano de 2018 Anota ai Romulo Eu vou querer voltar Nós vamos Anotem ai 2018 Nós vamos voltar a Portugal Nós gostaríamos muito De fazer algumas palestras ai E poder Lançar o nosso livro ai em Portugal Já que a gente está falando de pontos Qual é a pergunta? Aonde Nós vimos Vai lá Aonde nós assistimos É um jogo onde você faz pontos De Taco Sim De Taco? Foi lá na EU Estados Unidos Foi no Texas Foi no Texas Foi no Texas Mas já que a gente não tem só A pergunta foi muito difícil Mas eu tenho uma memória muito boa E o segundo E a segunda opção é o clube 5 mil Você vai ganhar 15% de pontos Acumulados nos pontos Que você já tem na múltiplos E além disso Você acumula 5 mil pontos Todos os meses O mais legal desse clube 5 mil É que depois de dois meses acumulando pontos Você pode trocar uma passagem por exemplo Para Santiago do Chile E o mais legal desse clube 5 mil E do outro que a gente vai falar Ele é os pontos não expiram Então é para sempre Falando em Santiago no Chile A gente também passou no Chile Ele está muito devagar Raspando isso Gente Se ele fica demorando A gente vai ficar aqui Vai perder o voo né Eu vou raspar os Estados Unidos E eu vou raspar o Chile Porque o Chile agora entrou na nossa Agora eu que pergunto Me diga 3 países Que nós voamos usando pontos Ai ai Primeiro A gente voou para Londres usando pontos Então Já vou arriscar aqui o Reino Unido Outro lugar que nós voamos com pontos Bolívia Gente Já ia me esquecendo Voando para Bolívia E outro país que nós voamos Muitas vezes usando pontos É o meu Brasil Brasileiro A gente viajou muito pelo Brasil Viajava muito a trabalho Mas viajava muito a lazer E a gente sempre usou os pontos Para trocar passagens Para voar pelo Brasil Nossa Tem muito país Tem muito país Para riscar ainda Imagina quantos pontos Eu vou precisar Para poder voar Nesse mundo inteiro Quantos países na América do Sul? Foram 16 países É 16 países nas Américas Mas aí você vai me perguntar assim Mirella Você está enrolando Mas você não está me falando Qual que é o clube que você escolheu A gente escolheu o clube 10 mil E você acumula 30% de pontos extras Em cima daqueles pontos que você já tem acumulado no programa Além disso Você ganha todos os meses 10 mil pontos Para você acumular E aí no final do ano Esses pontos que você já tem Mais o que você está acumulando Mais os extras Você vai ter pontos suficientes Para poder fazer uma viagem Para qualquer lugar aqui né gente E aí qual que a gente vai escolher? Aonde a gente já visitou Eu voltaria para a Itália Ups Raspei França também A gente já passou pela França Ai raspei Espanha lindo Não estou resistindo Raspei Espanha? Ai não estou resistindo Na verdade ela está raspando todos os países Que a gente já passou A gente passou na Dinamarca Qual é o país que tem o pior hambúrguer? Estados Unidos? Não Ai Islândia A Islândia é o país onde tem o pior hambúrguer ever Mas a gente tem o Japão Como o Japão a gente já foi Eu vou riscar E tem Tailândia também Que nós já passamos O Canadá a gente já passou O nosso Canadá é grande né? Olha aqui Não só visitamos o Canadá Como nós cruzamos todo o país de carro E aqui ó O Alasca Você tem que cruzar o Canadá Para depois chegar no Alasca Eu estava esquecendo a Suécia A Suécia nós não fomos nessa viagem Mas eu já morei na Suécia A Mi já foi muitas vezes para a Suécia trabalho Então a Suécia sim temos que colocar Mi eu fui a Polônia Ah então risca Vou colocar a Polônia Se a gente já visitou tantos lugares Se a gente já viajou E compartilhou com vocês tantos lugares E a gente só riscou isso aqui Olha o que falta Que falta desse mundo Gente Tem muito chão pela frente A gente tem muito o que rodar ainda Eu acho que eu fui melhor no jogo hoje né Mi? Deixa nos comentários quem ganhou Ele sempre quer ganhar gente Mas olha só Eu vou dar um desconto Porque eu me sujei mais E você sujou menos Então você ganha por estar mais limpo Aliás, aonde vocês acham que a gente deve colocar? Talvez lá no fundo Lá no fundo É legal porque a gente pode ficar olhando E se inspirando para as próximas viagens O que a gente quis mostrar com esse vídeo É que o mundo é muito grande Mas ao mesmo tempo muito pequeno E é possível conhecer todo mundo de forma inteligente Acumulando pontos Porque se você gasta acumulando pontos Você pode fazer viagens Nós vamos deixar aqui na descrição O link para o novo clube múltiplo Lá você pode ter as informações do clube mil, cinco mil, dez mil Você pode escolher a opção que faz mais sentido para você A gente escolheu dez mil Porque a gente pode acumular mais pontos E pode viajar mais Porque nós viajamos muito Porque ainda tem muita coisa para arriscar nesse mapa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente vai continuar aqui na casinha Ou sei lá a gente pode nadar no lago né Porque tem um lago aqui Tem piscina e lago Deixa aquele like Compartilha com um amigo que não sabia Que dá para viajar acumulando pontos Se você chegou até o final Mapa raspadinha E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau